Tô Fergues, sei que a rua pede né, e a gente dá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, já parrei pra pensar que assim não está dá, às vez, é pior pra poder conversar já não é comum, todos que vão só querendo com o bumbum, gi, tá dá cabo no mundo, vi, nem tá feio pelos potos, então, qual é a graça dessa vida? Que todos os dias só procura intriga Na minha vida só se afunda Porque é causa da bebida Alguns lutam, lutam Outros falam, falam Até pedem pagar Mata até por causa da fama Multa, diz que é matumbo por achar muito Esquece a família pra passar o mundo Achando que é tudo, tá gostado Fumam, perdo o próprio rumo, já tô no intruso Pensei em mudar, coisa só piora Até faz lembrar de antiga história Dobro o joelho agora, vê se orra Peço a Deus a Nossa Senhora E quando tão fundam, dá bebidas E o meu fundo nesses vídeos Quando tão fundam, nessas drogas vão estragar Os teus dias, escuta Melodia, pode melhorar os teus dias Melodia, melodia Melodia Não é dia pra noite que tens que mudar Reduz esse fumo, senão vais queimar Culpa da Marjona, jovem tá tá lá Dá pena essas velhas, rala pra cuidar Mas não, faz pra compensar Só que brinca com fumo, quer dar sempre pra queimar Vão dar sempre o que falar Independa da vida, só vão estragar Para, para, pensa bem Nem vem tentar confundir Rua, sei que ensina bem Mas não, faz de ti refém Conheces a regra, mas nem tá cumprido Criminalidade só está a subir Nem damos exemplo pra quem está a ouvir Metido na droga só estão iludido Sois a visão, ilusão E quando tão fundam, dá bebidas E o meu fundo nesses vídeos Quando tão fundam, nessas drogas vão estragar Nos outros dias Escuta melodia, pode melhorar estes dias Melo, melodia Melo, melodia Escuta melodia Pode melhorar estes dias Melo, melodia Melo, melodia Melo, melodia Legenda Adriana Zanotto